O programa Saber Direito desta semana é com o professor Vitor Cricor Guioccian. O curso é sobre direito tributário. Se tiver dúvida sobre o assunto é só mandar um e-mail para nós, saberdireito.just.br. Você também pode estudar pela internet acessando o site www.tvjustiça.just.br. Olá, eu sou o Vitor Cricor Guioccian, sou advogado e especialista na área do direito tributário. Como nós vimos na aula passada, nós tratamos de dois casos em que o Fisco praticou alguns atos que o STJ e o STF entendem como sanção política a depender das situações específicas. Vamos, então, resumir esses casos da aula passada para que eles deem base teórica para continuarmos a tratar de outras questões nessa aula, nessa segunda aula. Nós vimos os casos da IDF, que é a impressão de documentos fiscais, para que a empresa continue operando. Vimos o caso do regime especial de apuração e recolhimento do ICMS, que, a depender da situação, pode representar apurações diárias de ICMS com o pagamento do respectivo dia, ou mesmo pode representar a denegação da emissão da nota fiscal. Vamos, então, resumir esses casos e os entendimentos dos tribunais, tanto do STJ como do STF. Verificamos que o STF entende pela inconstitucionalidade do regime especial, em que há a ofensa ao princípio da liberdade de trabalho e de comércio, bem como a ofensa ao princípio da livre concorrência. Verificamos, no caso, que o STJ entende pela legalidade do regime, desde que o regime não represente ou não configura obstáculo desarrasoado à atividade empresarial, ou seja, a ponto de coagir o contribuinte ao pagamento de débitos para que ele possa continuar operando. Verificamos, então, que as posições, tanto do STF quanto do STJ, não são antagônicas, mas que o STJ, evoluindo um pouco na matéria, estabeleceu alguns critérios para que haja ou não a legalidade do regime especial na apuração de ICMS. Vimos que o STJ entende que esse regime especial deve ser razoável, ou seja, ele não deve implicar com o fechamento da empresa e ele deve ser sempre apurado no caso concreto. Tanto a proporcionalidade como a razoabilidade, e há quem distinga esses dois princípios, eles vão sempre ser apurados no caso concreto. Nós vamos tratar, daqui a pouco, dos conceitos de razoabilidade e de proporcionalidade e verificar a aplicação deles em determinados casos. Mas é sempre importante mencionar que a razoabilidade sempre deve ser apreciada no caso concreto. Algumas previsões constitucionais que nós vimos na aula anterior vão, novamente, ser fundamento dessa aula. Eu vou citar, então, que é o artigo 5º, inciso 13 da Constituição Federal, que traz como garantia fundamental a liberdade do exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão atendidas as qualificações profissionais em lei. Vimos que o artigo 70, ele dá, como princípio da ordem econômica, a fundação da valorização do trabalho e a livre iniciativa, e tem, por fim, assegurar a livre concorrência, segundo o artigo 170, inciso 4. Verificamos, também, no parágrafo único, que é assegurado a todos o livre exercício de qualquer atividade econômica, independente de autorização dos órgãos públicos. E esse é um dos fundamentos importantes para que nós resolvamos alguns dos casos concretos que nós tratamos e que nós vamos tratar ainda nas aulas subsequentes. Vamos, então, à primeira pergunta do telespectador. Para responder a essa pergunta, vou ler um trecho aqui do professor José Afonso da Silva com relação a esse princípio. A liberdade de iniciativa econômica, privada, num contexto de uma Constituição preocupada com a realização da justiça social, o fim condiciona os meios, não pode significar mais do que a liberdade de desenvolvimento da empresa no quadro estabelecido pelo poder público e, portanto, possibilidade de gozar das facilidades e necessidades de submeter-se às limitações impostas pelo mesmo. É legítima enquanto exercida no interesse da justiça social. Será ilegítima quando exercida com o objetivo de puro lucro e realização pessoal do empresário. Daí porque a iniciativa econômica pública, embora sujeita a outros tantos condicionamentos constitucionais, se torna legítima, por mais ampla que seja, quando destinada a assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social. Vamos ler, então, agora um outro doutrinador, que é o Leonardo Wiesel Figueiredo, que ele diz que significa que o Estado não deve restringir o exercício da atividade econômica, salvo nos casos em que for necessário, para fins de proteção do consumidor e de toda a sociedade. E continua, significa a liberdade de entrar, permanecer e sair do mercado sem interferências externas. Respondido a essa pergunta, vamos tratar, então, de uma segunda pergunta do telespectador. O que significa razoabilidade e proporcionalidade? Essa pergunta é interessante e extremamente importante para que nós resolvamos os casos práticos aqui tratados. Eu vou começar, então, tratando de alguns doutrinadores que balizam essa resposta. Esse tipo de princípio, que é a razoabilidade e a proporcionalidade, foram fundamentais nos casos utilizados aqui em questão. Nós lembramos, então, o primeiro caso, que a ação direta de inconscionalidade 173, dígito 6, ele tratou da violação do devido processo legal substantivo. O que é o devido processo legal substantivo? É a falta de proporcionalidade e razoabilidade de medidas gravosas que se predispõem a submeter os mecanismos de cobrança de crédito tributário. Mas o que, então, seria a razoabilidade e a proporcionalidade? Trago aqui um conceito do Paulo Bonavides, que é um doutrinador constitucional. Ele diz, Então, nós já vamos verificando que a razoabilidade deve trazer esse nexo entre meios e fins, para que essa decisão seja necessária ou não de ser aplicada. Há doutrinadores que entendem que a razoabilidade ou a proporcionalidade não são princípios, mas sim um critério balizador de interpretação do operador do direito. Esses doutrinadores são, por exemplo, o professor Eros Roberto Grau. E há doutrinadores que entendem, sim, ser um princípio, e, portanto, nós temos o Seabra Fagundes e Celso Antônio Bandeira de Mello. Então, a razoabilidade e a proporcionalidade serão bases lisas a serem tomadas pelo juiz, por exemplo, quando ele vai dar uma sentença. Vamos a um outro conceito do Luiz Roberto Barroso em relação à razoabilidade e proporcionalidade. Diz o professor Luiz Roberto Barroso, o princípio da razoabilidade permite ao judiciário invalidar atos legislativos ou administrativos quando? E ele traz aqui três hipóteses. Quando não haja a adequação entre o fim perseguido e o instrumento empregado, a medida não seja exigível ou necessária, havendo meio alternativo para chegar ao mesmo resultado com menor ônus a um direito individual, e não haja proporcionalidade em estrito senso, ou seja, o que se perde com a medida é de maior relevo do que aquilo que se ganha. Então, o que diz o professor Luiz Roberto Barroso? Os fins destinados, ou seja, os meios empregados destinados a um determinado fim, eles devem ter uma adequação. Ou seja, o fim perseguido deve ser adequado com o instrumento empregado. Diz novamente, então, num segundo critério, a medida exigida deve ser necessária. Ou seja, havendo meio alternativo para chegar ao mesmo resultado, com menor ônus a um direito individual. Nos casos que nós tratamos, o direito individual será a garantia ao livre exercício e à livre iniciativa de comércio e trabalho. Gilmar Mendes trata do princípio da razoabilidade e da proporcionalidade. O que diz o ministro? A cláusula do devido processo legal, objeto de expressa proclamação pelo artigo 5º da Constituição Federal, e que traduz um dos fundamentos dogmáticos do princípio da proporcionalidade, deve ser entendida na abrangência de sua noção conceitual, não só sob o aspecto meramente formal, que impõe restrições de caráter ritual à atuação do poder público, procedural due process of law, é o termo em inglês que significa o devido processo legal, mas, sobretudo, em sua dimensão material, que é o substantive due process of law, que atua como decisivo obstáculo à edição de atos normativos revestidos de conteúdo arbitrário ou irrazoáveis. A essência do substantive due process of law reside na necessidade de proteger os direitos e as liberdades das pessoas contra qualquer modalidade de legislação ou de regulamentação que se revele opressiva ou destituída do necessário coeficiente de razoabilidade. O importante saber aqui é que a razoabilidade tem como baliza os fins justificando os meios e a necessidade desses fins, desses meios aplicados para determinada situação. A razoabilidade e a proporcionalidade são balizas para o operador de direito, para evitar, então, a aplicação de excessos e sempre devem ser identificados os motivos e a necessidade desses motivos para determinados fins. O mais importante de tudo isso é, como já havíamos repetido, o princípio da razoabilidade e da proporcionalidade sempre devem ser tratados nos casos concretos. Então, a depender do caso, vai haver critérios e meios que justificam ou não a atuação, por exemplo, do fiscal de resolver fechar as portas das empresas. Então, nós temos princípios tributários e da ordem econômica. Nós temos, então, essa ou baliza da interpretação ou um princípio mesmo de razoabilidade e a liberdade de trabalho e de livre iniciativa contra o dever de pagar tributos. Porque, a princípio, esses dois bens jurídicos são muito importantes. Tanto o dever de pagar tributos, que existe sim esse dever, como a liberdade de trabalho e da livre iniciativa. Como fazer com que esses dois bens jurídicos, como esses dois princípios coexistam? Essa é a grande dificuldade que nós encontramos nesses casos concretos. E que, claro, são sempre avaliados caso a caso. Quero tratar, então, do protesto da certidão de dívida ativa. A certidão de dívida ativa, como nós vimos em aulas passadas, significa a inscrição daquele crédito tributário em dívida ativa para que haja possível cobrança jurídica, cobrança judicial, por meio da execução fiscal, em que nós vimos existe um rito próprio que obedece, como regra, ao princípio da especialidade. A certidão de dívida ativa, ela serve, então, como um título executivo extrajudicial para cobrança por meio da ação de execução fiscal. Há casos, como nós podemos ver aqui, que é o caso em concreto, em que essa certidão de dívida ativa pode ser protestada. O crédito tributário, ele goza de algumas características, ele goza de algumas presunções, em que a lei de execução fiscal, que é a Lei 6.830, de 80, estipulando o artigo 3º. Vale, então, a leitura do artigo 3º. A dívida ativa regularmente inscrita goza de presunção, de certeza e liquidez. Então, essa presunção provém da própria lei quando ela for regularmente inscrita. Irregularmente inscrita pode gerar esse título executivo extrajudicial apto à cobrança, apto ao ajuizamento da execução fiscal. Em relação ao protesto, cabe aqui trazer algumas circunstâncias em relação à sua definição e aos seus efeitos, principalmente. A Lei 9.492, de 97, repito, é a Lei 9.492, de 97, ela regulamenta a situação dos protestos, dos títulos, né? Títulos de dívida em que? O seu artigo 1º vai dizer O protesto é o ato formal e solene pelo qual se prova a inadimplência e o descumprimento da obrigação originada em títulos e outros documentos de dívida. Essa previsão do artigo 1º trouxe a ideia de que títulos e documentos de dívida podem ser protestados. Ou seja, para que eles servem, então? Para garantir a obrigação e constituir o devedor em mora. Quais são os efeitos do protesto? Nós verificamos que todas as empresas, em sua atividade normal, ela necessita muito de atividades bancárias e seus reflexos em geral. Vamos a alguns exemplos de efeitos do protesto. O protesto pode trazer restrições juntas às ventas bancárias, por exemplo, para retiradas de talão de cheque. Ele pode trazer o cancelamento de conta corrente bancária. Ele pode ainda constranger a pessoa em relação a pagamento de cheque. E eu acredito que o mais importante, tendo em vista as empresas, a operação das empresas, que é a restrição creditícia na praça para a concessão de financiamentos, leasing, entre outras operações de crédito. Como nós verificamos, os efeitos do protesto podem, sim, prejudicar a empresa ou o contribuinte. Que, necessitando sempre de linhas de crédito, ele pode ter essa linha tolhida por conta de haver um protesto de certidão de dívida ativa. Vamos, então, à pergunta do telespectador. Se o protesto da certidão de dívida ativa prejudica o contribuinte, isso não significa cobrança indireta? Interessante a pergunta. Nós tratamos aqui, nas aulas passadas, que o fisco não pode, então, exercer coação para um meio de cobrança de dívidas tributárias. Nós verificamos, então, que o protesto, entre um dos seus efeitos, ele pode, sim, prejudicar a empresa, principalmente, nas suas relações de linha de crédito, que são as operações de bancos que são muito comuns na atividade empresarial. Mas isso não significaria, então, uma cobrança indireta? Ou isso não significa uma coação para que a empresa pague seus tributos? Vamos, então, ler o recurso especial 1126515. Repito, é o recurso especial 1126515, em que temos, como relator, o ministro Herman Benjamin. Essa decisão foi publicada em 2013, especialmente, dia 3 de dezembro de 2013. Segue a emenda. Processo civil e administrativo. Protesto de CDA. Lei 9.492, de 97. Interpretação contextual com a dinâmica moderna das relações sociais e o segundo Pacto Republicano do Estado por um sistema de justiça mais acessível, ágil e efetivo. Superação da jurisprudência do STJ. Daí, nós já verificamos que o STJ tinha um entendimento e que ele vai evoluir na matéria, ou seja, vai trazer uma contextualização mais moderna ao tema. O que diz a decisão? No regime instituído pelo artigo 1º da Lei 9.492, de 97, que é o regime do protesto, ele diz que há um instituto bifronte que representa, de um lado, instrumento para constituir o devedor em mora e provar a inadimplência e de outro. E aí é importante a gente frisar. Modalidade alternativa para cobrança de dívida. Foi ampliado desvinculando-se dos títulos estritamente cambiar formes para abranger todos e quaisquer títulos ou documentos de dívida. Dada a natureza bifronte do protesto, não é dada ao Poder Judiciário substituir-se à administração para eleger sob enfoque da necessidade, utilidade e conveniência as políticas públicas para a recuperação no âmbito extrajudicial da dívida ativa da fazenda pública. E continua, cabe ao Judiciário, isto sim, examinar o tema convertido sob o espectro jurídico, ou seja, quanto à sua constitucionalidade e legalidade, nada mais. A manifestação sobre essa relevante matéria, com base na valorização da necessidade e pertinência desse instrumento extrajudicial de cobrança de dívida, carece de legitimação para romper com os princípios da independência dos poderes e da imparcialidade. E, então, já concluindo, a possibilidade do protesto de CDA, que é a certidão de dívida ativa, não implica ofensa aos princípios do contraditório e do devido processo legal, pois subsiste para todo e qualquer efeito o controle juridicional mediante provocação da parte interessada em relação à agidez do título levado a protesto. Como nós estamos verificando, o STJ aqui trouxe uma evolução no sentido de que dar a independência ao fisco para que ele cobre, sim, os seus créditos e que ele possa usar outros meios extrajudiciais que não significam exatamente à execução fiscal. Continua, então, a leitura do acordo. A Lei 9.492 de 97 deve ser interpretada em conjunto com o contexto histórico e social, de acordo com o Segundo Pacto Republicano do Estado por um sistema de justiça mais acessível, ágil e efetivo. Definiu-se como meta específica para dar agilidade e efetividade à prestação judicional a revisão da legislação referente à cobrança da dívida ativa da fazenda pública, com vistas à racionalização dos procedimentos em âmbito judicial e administrativo. Então, percebe-se aqui que o STJ não mais deixa o solto contribuinte para que, eventualmente, age na adimplência. Ele diz assim, o Estado tem um crédito e ele deve buscar os meios para a cobrança desse crédito. E ele admite, nesse caso, a interpretação contextualizada da Lei 9.492, de 97. Diz o acórdão em continuação, representa a medida que corrobora a tendência moderna de intersecção dos regimes jurídicos próprios do direito público e direito privado. A todo instante, vem crescendo a publicização do direito privado, iniciada, exemplificamente, com a limitação do direito de propriedade, outrora valor absoluto, ao cumprimento de sua função social. E, por outro lado, a privatização do direito público, por exemplo, com a incorporação, naturalmente adaptada às peculiaridades existentes, de conceitos e institutos jurídicos e extrajurídicos aplicados outrora apenas aos sujeitos de direito privado, como, e cito aqui um exemplo, a utilização de sistemas de gerenciamento e controle e eficiência de prestação de serviços. Interessante essa posição do STJ que evolui na matéria, ou seja, não mais o STJ admite a possibilidade de o fisco simplesmente cobrar os seus débitos perante a execução fiscal. Ainda que ele tenha um título, um protesto de CDA, ele pode utilizar esse meio que é extrajudicial, mas que pode importar na satisfação do crédito tributário. Em última análise, nós sabemos que o fisco ele tem sim que satisfazer seu crédito tributário. Uma das formas que ele tem é a execução fiscal perante a inscrição do crédito tributário em dívida ativa e esse crédito vai ser utilizado como título executivo extrajudicial. nós verificamos aqui que ele pode sim utilizar outros meios que não é necessariamente a execução fiscal para fazer com que ele receba os seus créditos, ou seja, com que ele busque a satisfação do crédito tributário. A posição do STJ anterior a essa, ela está no agravo regimental no recurso especial 1, 2, 7, 7, 3, 4, 8, repito, é um agravo regimental no recurso especial 1, 2, 7, 7, 3, 4, 8, em que foi relator César Asfro Rocha. Essa edição foi publicada em 2012, ou seja, ela é anterior à que nós acabamos de ler. Ela demonstra, então, como era o entendimento do STJ em relação ao protesto da certidão de dívida ativa. Eu vou ler, então, a emenda. A agravo regimental é um recurso especial tributário, processo civil, CDA, presunção de certeza e liquidez, protesto, desnecessidade. É interessante aqui o fundamento antigo do STJ de que a certidão de dívida ativa, como nós lemos em aulas passadas, pela lei de execução fiscal, já possui a presunção de liquidez e certeza. Ou seja, se ela já possui essa presunção de liquidez e certeza, não haveria, então, a necessidade de um protesto. Esse, então, é o fundamento antigo da posição do STJ que já evoluiu no sentido da possibilidade de protesto da certidão de dívida ativa. No Supremo Tribunal Federal, essa matéria ainda não foi julgada. Nós verificamos aqui que o Supremo entendeu que a ofensa à Constituição Federal era apenas reflexa, ou seja, não há ofensa direta ao texto constitucional e, portanto, não caberia, por via recursal, buscar o julgamento perante o Supremo Tribunal Federal. Vamos analisar o julgado do STJ em questão. Nós verificamos, então, a evolução do julgado do STJ no sentido de aplicar ou não o termo coerção indireta para o pagamento de tributos. A cobrança judicial, então, o STJ vai dizer, não exclui a cobrança extrajudicial. Não há aqui uma contrariedade em relação à cobrança judicial e extrajudicial não representarem uma ofensa ao livre insetiva do contribuinte? Digo contrariedade por conta dos próprios julgados que o STJ e o STF vêm entendendo. Há aqui, então, uma reflexão. Não seria isso uma sanção política? Não seria uma correção para o pagamento de impostos ou uma cobrança por via oblíqua? O STJ, então, disse que a lei previu essa possibilidade e o caso do contribuinte queira questionar a agidez da dívida, ele pode, sim, acionar o judiciário. Ou seja, o contribuinte pode, sim, questionar a certidão de dívida ativa. Ela tem uma presunção de liquidez e certeza, mas essa presunção não é absoluta. É uma presunção relativa. A lei, então, aqui, deve ser interpretada no conjunto social e no contexto histórico. O contexto social seria aquele de o fisco tem que satisfazer os seus créditos tributários. Há uma crítica aqui a ser feita em relação aos protestos de que, realmente, na prática, eles prejudicam a atividade da empresa, que, muitas vezes, lança a análise de crédito em relação a bancos, instituições financeiras ou mesmo em relação a eventuais fornecedores que vão fazer essa análise de crédito da empresa. mas, assim, julgou o STJ num julgado que mudou, então, o entendimento, o paradigma, evoluindo na matéria, decidindo pela legalidade do protesto da certidão de dívida ativa nesse contexto social, como nós verificamos. Então, vamos fazer aqui o resumo dessas posições que, a princípio, parecem ser antagônicas. Temos, então, a cobrança judicial por meio da execução fiscal, que tem o seu rito próprio e que obedece à especialidade. A cobrança judicial da execução fiscal será precedida da inscrição de dívida ativa e essa dívida ativa, então, é um título executivo extrajudicial apto à execução fiscal. Temos a cobrança extrajudicial que, segundo esse precedente do STJ, parece ser não contraditória com os julgados já questionados aqui nas aulas. Ou seja, a princípio, o STJ manteve o entendimento de que a coerção para o pagamento de tributo não seria válida. Ou seja, não pode o fisco usar de meios oblíquos, ou de sanções políticas para satisfazer os seus créditos tributários. dizem os ministros do STJ e do STF de que o crédito tributário e a inscrição em dívida ativa já tem alguns requisitos e privilégios que a lei de execução fiscal traz. Ou seja, a lei de execução fiscal é um rito próprio para a cobrança e ela já é suficiente para que esse crédito tributário já presumido em termos de rigidez, liquidez e certeza seja cobrado. Mas é interessante que sempre o Supremo e o STJ eles mudam um pouco de entendimento ou eles evoluem nas matérias. Aqui nós verificamos que tanto no caso do regime especial como no caso da impressão da autorização para impressão de documentos fiscais os tribunais entenderam que o fisco não poderia impor tais limites à operação na empresa. O entendimento ali foi de que deve ser preservada a liberdade de trabalho a livre iniciativa e a concorrência para que a empresa não deixe de trabalhar por conta da existência de dívida e de que o fisco não poderia tolerar a atividade da empresa a ponto de fazer com que ela feche suas portas por conta de dívidas tributárias. é importante mencionar que a dívida ou crédito tributário ele não é um crédito sujeito por exemplo a falência a própria lei de falências já trouxe essa previsão de que não pode o fisco querer a falência da empresa por conta de créditos tributários daí se verifica o contexto legal de que não pode o fisco simplesmente por existirem dívidas tributárias tolerar a atividade da empresa a posição do STJ aqui evoluindo então na matéria parece que dá a ideia de que o protesto da certidão de dívida ativa não tolhe a atividade da empresa ou seja se a empresa precisa de bancos ou de análise de crédito isso não significa parar ou fechar o funcionamento da empresa ou seja a empresa continua operando ela pode emitir suas notas fiscais pode vender pode prestar serviços ainda que tenha um protesto a atividade da empresa continua e isso não significa tolerar o funcionamento da empresa com isso verificou o fisco que num contexto social e histórico não se pode simplesmente deixar deixar a empresa com dívidas que ainda mesmo que essas dívidas não sejam garantidas ou seja mesmo que não haja nenhuma das hipóteses do artigo 151 do Código Tributário Nacional sem que elas sejam satisfeitas ou seja se o fisco sim possui outros meios para cobrança da dívida ele pode utilizar e ele pode utilizar pelo seguinte motivo esse tipo de atividade não interrompe a empresa não deixa de operar a empresa que tenha um protesto nós sabemos sim que é difícil para uma empresa que sempre pratica atos de comércio eventualmente precisa de bancos passa por análise de créditos e que isso pode prejudicar sim a operação na empresa por isso a crítica que nós temos a esse julgado que não foi apreciado pelo Supremo Tribunal Federal por conta de matéria de ofensa reflexa à Constituição mas fica a crítica de que no dia a dia sim a empresa é prejudicada porque ela não poderia praticar operações de crédito ou mesmo ter a sua análise de crédito por meio de um fornecedor vimos então que o STJ apenas para recapitular trata do tema do direito público e do direito privado eu volto aqui porque é um tema interessante e importante para resolver esse caso o direito público a publicização do direito privado então ele diz que a limitação do direito de propriedade era então um valor absoluto hoje a limitação ao direito de propriedade tem como grande fundamento o seu cumprimento da função social porque se a empresa paga tributos e paga impostos ela gira a economia e além disso ela participa para que o Estado com suas funções essenciais possa prover educação possa prover saúde e possa prover segurança que são os direitos básicos do cidadão que a receita pública participa em grande parte disso trata aí o julgamento do STJ também da privatização do direito público cita como exemplo então os conceitos institutos jurídicos e extrajurídicos aplicados autor às empresas de direito privado como a utilização de sistemas de gerenciamento e controle na eficiência da prestação de serviços então nós verificamos que tanto o segundo pacto republicano do Estado para um sistema de justiça mais acessível ágil e efetivo ou seja aquele voltado à satisfação das dívidas como a revisão da legislação referente à cobrança de dívida ativa são fundamentos levados aqui pelo STJ ou seja não quer dizer que por ele ter um protesto ele não possa questionar a dívida que foi protestada o contribuinte ainda ele tem subsídios para questionar a dívida um dos subsídios dentro da execução fiscal são os ação de embargos de execução fiscal os embargos de execução fiscais eles têm alguns requisitos entre eles a penhora que é aquele ato de construção de garantia do juízo a execução fiscal deve ser garantida para que o contribuinte possa questionar a execução fiscal nós sabemos que há outros meios ainda que a depender das situações podem ser levados pelo contribuinte pelo executado para questionar a dívida que é a tal da exceção de pré-executividade a exceção de pré-executividade ela tem requisitos próprios e há tribunais que não a admitem ainda mas nós sabemos que a exceção de pré-executividade ela é utilizada principalmente para tratar de questões conhecíveis pelo juiz de ofício ou seja são aqueles óbvices em que o juiz pode sim conhecer de ofício determinadas questões para julgar a matéria nesse caso e aí em termos de exceção de pré-executividade não haveria necessidade de penhora e de garantia do juízo ou seja pode o executado questionar algumas situações alguns direitos de grande relevância em matérias que são conhecidos como objeções em que o juiz pode já sim conhecer de ofício por meio dessa exceção de pré-executividade o protesto da CDA mantém tudo isso ele mantém a possibilidade do contribuinte questionar a sua dívida ele sim limita as atividades da empresa em relação a créditos por exemplo mas o STJ deixou claro em termos de contexto histórico e social de que a execução ou pagamento dos tributos ela deve ser satisfeita o fisco deve sim ter a satisfação de seus créditos desde que válidos ou seja desde que eles possam ser passados por esse a presunção ou seja a presunção de liquidez de certeza ela possa ser questionada pelo poder judiciário como ela é então a natureza bifronte do protesto dos títulos foi utilizada também como fundamento então disse o STJ não só serve o protesto para constituir o devedor imora que é o que também vem previsto na lei de execução fiscal em relação a inscrição em dívida ativa mas também serve como meio de cobrança e o meio de cobrança extrajudicial daí o fundamento de que o fisco busca a satisfação do seu crédito tributário por meio da cobrança extrajudicial ainda que seja essa cobrança extrajudicial não implica no fechamento das empresas portanto o STJ entendeu pela sua viabilidade disse ainda o STJ em termos de fundamentação e aí cabe a leitura de que cabe ao judiciário examinar o tema controvertido a questão da constitucionalidade e legalidade nada mais a manifestação sobre essa relevante matéria com base na valorização da necessidade e pertinência desse instrumento extrajudicial de cobrança de dívida carece de legitimação para romper os princípios da independência dos poderes e da imparcialidade esses princípios então vem no artigo previsto no artigo 2º da Constituição Federal e foram utilizados pelo STJ como fundamentos para que o judiciário não interfira nessa cobrança do crédito tributário ainda que seja por meio extrajudicial para que o judiciário saiba que há possibilidade de cobrança desde que haja a possibilidade para o contribuinte questionar esses créditos tributários como mantém no STJ essa decisão mantém essa possibilidade então entra ele aqui nos termos de necessidade utilidade ou conveniência da medida com as políticas públicas para recuperação no âmbito extrajudicial extrajudicial então da dívida ativa ou seja pode sim ser uma política pública a recuperação dos créditos tributários nós sabemos que há alguns algumas empresas tem dívidas realmente significativas essas dívidas claro que prejudicam ainda o fisco o STJ quiser que não podemos somente olhar o contribuinte que deve e o fisco que tem o seu direito de cobrança apenas no sentido de que ele vai continuar devendo e o fisco não vai ter a satisfação dos seus créditos então basicamente o STJ evoluiu nesse sentido trouxe aqui a baila o contexto social contexto histórico trouxe esse segundo pacto republicano de estado para um sistema de justiça mais acessível ágil e efetivo também balizado com os princípios constitucionais atuais de que a justiça tem que ser efetiva não basta eu ter um crédito tributário em que eu não possa cobrar ou em que eu não possa ver a satisfação desse crédito e o STF que já tem as súmulas tratadas nas aulas anteriores o STF não enfrentou a matéria por entender que a ofensa à constituição aqui seria meramente reflexo ou seja não haveria uma ofensa direta à constituição e portanto não caberia por via do recurso extraordinário não haveria hipótese de cabimento para que o STF julgasse a questão então apenas para nós resumirmos o caso tratamos na primeira aula e no começo da segunda aula de que a importância do princípio da proporcionalidade e razoabilidade é a análise no caso concreto como nós verificamos tanto num caso como no outro o STJ ou STF podem entender que há razoabilidade num protesto de uma CDA e não há razoabilidade em fechar a empresa em fechar as portas da empresa não autorizando a impressão de documentos fiscais como a nota fiscal verificamos que no caso do regime especial o STJ e o STF têm entendido em alguns julgados que a a ofensa ao princípio da livre iniciativa porque analisou-se o caso concreto e verificou-se que seria inviável a fiscalização dia a dia negócio a negócio do fiscal ou do agente fiscalizador estar ali dia a dia na porta da empresa fiscalizando e verificando a emissão de notas o pagamento de dívidas então apenas resumindo nós verificamos que o caso concreto é o que vai balizar a aplicação do princípio da razoabilidade e da proporcionalidade que é o mais importante os fins justificarem os meios e a necessidade da aplicação de determinadas medidas a ponto de não infringir diretamente um direito individual nas próximas aulas nós vamos tratar de outros temas em que a sanção política pode ou não estar presente dependendo da situação nós vamos tratar do sigilo bancário e nós vamos tratar da inscrição do Serasa do contribuinte que deve para o fisco vamos verificar as posições do STJ e do STF em relação a essas duas matérias e vamos verificar inclusive a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade nesses dois temas como nós vimos e então resumindo a matéria toda vez que nós verificamos o conflito entre direitos e garantias nós devemos analisar para resolver eles a razoabilidade e sempre ligada ao caso concreto até a próxima aula se tiver dúvida sobre o assunto é só mandar um e-mail para nós saberdireito arroba stf.jus.br você também pode estudar pela internet acessando o site www.tvjustiça.jus.br www.tvjustiça.jus.br